A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aqui é um animal Os peixes ficam se esfregando Parece uma planta, mas é um animal Muito lindo isso Perfeito? Legal Aquele que fica olhando aí que eu vou filmar Gente, essa casa é um animal, é um animal. Isso daqui é aquela coisa branca, é um animal? Eu? Olha, achou alguma coisa lá. A diversão de Deus é espécie de aranha, aranha caramigeira, lacraia ocitopeia, escorpião, correndo os invertebrados, os vertebrados, os humanos. Isso aqui é um mosquito, uma representação do mosquito. Isso aqui é um mosquito. Isso aqui é um mosquito. O mosquito. Isso aqui é um mosquito. Oh, Deus. . 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 estruturas isso aqui é um tigre dente de sábado vou viver com os índios há 10 mil anos atrás que ela é sete e aí 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 aqui a escala de tempo dois milhões de anos dois milhões de anos e meio dois milhões de anos atrás um milhão de anos e meio um milhão de anos atrás atrás e aí e aí e aí e aí e aí Ah, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó, 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 aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. 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 A grade da frente é de verdade, é que está na posição vertical, e atrás é uma pintura em preto, ondulada, que faz esse efeito. A grade da frente é de verdade. 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 Animatronic Ambos Animatronic Animatronic Aqui é mais a parte que mostra o funcionamento, a física, a física em prática aqui, tem o motor de um avião, a parte mecânica de uma caixa de marcha, aqui é feito um arco romano, as partes são soltas mas você pode não pode cair, são partes soltas mas aqui não caem. A CIDADE NO BRASIL Quando está caindo, tem que usar a linha recta e depois é assim. Tem que usar a linha recta e depois é assim. Tem que usar a linha recta e depois é assim. A CIDADE NO BRASIL Tubo e sonoro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Parece um parque de diversão. Tchau. 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 E aí, bora tentar aqui. É, não consigo. Não consigo fazer esse movimento Vamos para o Boboletário Está anoitecendo já aqui Você gasta 300 reais na figurinha Vem 5 que você não tem É um prédio antigo Aqui no Boboletário Aqui tem um Jardim É um prédio antigo 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 Aqui é uma raiva de tamanho grande de uma abelha. Aqui é uma espécie de abelhas. Aqui é uma espécie de abelha. 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 Obrigada. 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 Isso é um buraco negro. Ele mudou o tecido mudou o tecido, a gravidade mudou o tecido do espaço e tempo aqui como teorias do início do universo o segundo Big Bang a quarta ponta aqui a posição da Via Láctea no universo grupo local, localizado com várias outras galácticas as próximas isso aqui está desativado é desativado aqui é desativado formação estelar na nebulosa Carina aqui é um modelo tem essas luzes aqui então então aqui Quanto você pensaria em outros planetas? Quanto você pensaria em outros planetas? Aqui é o planeta Terra. Explicando em breve, o único lugar que encontra a vida, e aqui são os outros planetas, os outros oito planetas, aí se quiser saber, exceto a lua, a lua não é planeta, eu quero saber quanto eu peso na lua, na lua eu pesaria 11 kg gigante vermelhas As estrelas próximas do Sol A estreia mais próxima de nós aqui é Próxima Centauri, se não me engano Aqui é a medida de anos-luz, entre a terra e os objetos mais próximos Galáxias distantes no campo profundo do Hubble, 10 bilhões de anos-luz, na lua é um segundo luz, da terra até o Sol é 8 minutos-luz, a terra é Alpha Centauri, 4,3 anos-luz, até o centro da Via Láctea são 26 mil anos-luz Aqui tem a nuvem de grande nuvem de Magalhães, 163 mil anos-luz Galáxia de Andrômeda, 2,3 milhões de anos-luz Aglomerado de Galáxia de Andrômeda, 2 bilhões de anos-luz Ouvir as estrelas No espaço não há som, é lógico, feita no vácuo Aqui a energia detectada de estrelas, planetas e luas foi transformada em som por um programa de computador Para saber mais, veja o vídeo ao lado Vamos ver aqui, um pulsar Não sei se dá para ouvir Pulsada Supernova de Vela Isso aqui é um... Não sei se dá para ouvir Estamos sem casa O e-ano está aqui Isso aqui são meteoritos A gente vai fechar a porta já A gente vai embora Obrigado. 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 Finalzinho de entrada aqui, na saída do museu do Cataventa. Choveu. Uma chuva aqui agora pesada que tá difícil sair. Ali na frente tem uma locomotiva antiga e ali outra. Vou esperar a chuva passar. Antes de sair vou registrar aqui. Aí o museu do Cataventa. A chuva aqui. Despedindo aqui nessa tarde. A chuva aqui. Tchau. 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 Tchau.